Outras implicações econômicas, algumas que a gente já entendeu, outros movimentos geopolíticos que continuam no radar dos investidores em meio a esse conflito bélico que continua a se desenvolver e que, pelo jeito, ganhou mais força para continuar acontecendo nos próximos meses. A gente tem um fator importante. Essa guerra fez com que a Rússia aumentasse a sua dependência da China. O próprio presidente da China, Xi Jinping, inclusive, chegou nessa quarta-feira ao Uzbequistão e ele vai se reunir com o Putin. Esse vai ser o primeiro encontro bilateral entre os chefes da Rússia e da China desde o início da guerra. A dependência da Rússia em relação à China aumentou porque, com as funções econômicas impostas pelo Ocidente, a China se transformou numa compradora preferencial das commodities, especialmente commodities de energia que são exportadas pelo Vladimir Putin. E para a China também é um excelente negócio porque, com os preços do petróleo ali, do barril ao redor dos 100 dólares, ele está comprando petróleo a 70, 80 doletas. É uma bela de uma mão na roda para eles ali. Mas a China tem mantido uma postura politicamente equilibrada, de certa forma. Eles evitam apoiar publicamente o Vladimir Putin ou dar algum tipo de apoio econômico direto ou mesmo um apoio militar porque a China também pode acabar sofrendo sanções econômicas. E a China tem uma relação comercial com o Ocidente muito maior, obviamente, também porque é uma economia muito maior. Então, vamos prestar atenção ao longo dos próximos dias, o que vai significar esse encontro bilateral entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin. O mercado continuou, claro, monitorando o andamento da guerra, os seus impactos econômicos. A guerra, investidores, bom lembrar, a guerra desacelerou o crescimento econômico global, a guerra aumentou a inflação por conta da interrupção no fornecimento de energia, a guerra impactou os mercados de petróleo e gás natural, a oferta de grãos também foi parcialmente interrompida, isso está empurrando para cima os preços das commodities agrícolas, também aumenta os custos de produção dessas commodities, porque os fertilizantes também subiram, sendo a Rússia o importante exportador de fertilizantes, além de regimes aliados, como é o caso de Belarus, e parte das exportações de fertilizantes também, que são pautas importantes das exportações da própria Ucrânia, tem uma pressão da ONU, inclusive, para que a Rússia permita a exportação de amônia a partir de alguns portos na região sudeste da Ucrânia, isso fica no radar também dos investidores. As próprias sanções impostas pelo Ocidente contra a Rússia são graves e afetam não só a própria economia russa, mas também o comércio global num nível inédito, considerando esse nível de integração capitalista que a gente vive hoje, de cadeias produtivas completamente integradas, um evento como a pandemia, claro, desorganizou tudo isso, gerou uma pressão inflacionária, mas a Rússia é uma das maiores economias do mundo, e uma economia que está sofrendo sanções num nível, numa escala que nunca aconteceu antes, porque uma coisa é sancionar o Irã, uma coisa é sancionar a Venezuela, sancionar Cuba, agora sancionar uma economia do tamanho da economia russa, e com as relações comerciais e políticas que a economia russa, que o país, que a própria Rússia tem com o mundo inteiro, é inédito, isso diminuiu a cadeia global de comércio e puxa o PIB mundial para baixo. Essa questão inflacionária também virou um problemão na própria Europa, a gente está vendo uma escalada enorme nos preços de gás, o Banco Central Europeu demorou, mas começou uma alta dos juros também, o que aumenta a possibilidade de botar o mundo numa recessão, já tem gente discutindo que o Banco Central Europeu pode levar os juros na sua próxima reunião em um ponto percentual, ao mesmo tempo que a gente começou a nossa conversa hoje falando do CPI, alimentando a expectativa de um aperto monetário firme por parte dos Estados Unidos, o que, de novo, joga lenha na fogueira do temor de uma recessão global, tudo isso fica no radar. Aqui, para o Brasil, a gente tem alguns efeitos que vão para cima e para baixo. Por exemplo, a alta das commodities gerada pelo conflito tende a beneficiar as nossas empresas exportadoras e o nosso, Ibovespa, tem muita exposição às empresas exportadoras, certo? Então, uma empresa que exporta, produz commodity e os preços das commodities estão subindo, essa empresa, como Petrobras, na vida, por exemplo, tende a se beneficiar, além de empresas que exportam commodities agrícolas também. Mas, prejudica as empresas que têm as commodities, não como pauta de exportação, mas que precisam delas para insumos de produção, vira um problema. Outra questão também, né? Isso acaba melhorando a nossa exportação, mas, por outro lado, pode aumentar a nossa inflação, porque a gente também precisa dessas commodities para produzir internamente, tá? Então, você tem uma situação aqui em que o mercado, num primeiro momento, ganha e que a economia, talvez, também, no primeiro momento, ganhe, até o governo com aumento de arrecadação e tal, mas o efeito inflacionário gerado por isso prejudica as pessoas no dia a dia, né? Então, é um cálculo difícil, é um equilíbrio difícil da gente conseguir encontrar. No fim, ao cabo, investidores, o que o mercado quer mesmo é o fim da guerra, porque a guerra, claro, gera todo tipo de distorção econômica. Nós já estamos vindo de um cenário econômico e político muito conturbado desde o início da pandemia de Covid-19, e agora, mais uma guerra que promete continuar por mais tempos. Continuaremos prestando atenção nisso.